Sem dúvida o violão, ele é o condutor, eu canto muito com ele e ele me faz cantar, sabe? Ele tá sempre presente, com certeza. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a Alessandra Bastos e conversei com a Josiara, cantora e violinista baiana de Juazeiro, sobre o seu trabalho, o uso do violão como instrumento de percussão, as parcerias de trabalho e todo o processo de experimentação. Vamos ouvir? Josiara, você começou a tocar, a cantar, com quantos anos? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, de como você iniciou. Então, comecei a tocar violão ainda criança, em Juazeiro, devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Uma amiga de minha mãe, chamada Rose, que trabalhava com música na época, começou a me ensinar a tocar, porque eu tinha uma curiosidade, tinha o violão do meu avô, e aí eu brincava com o violão, destruí o violão, ela viu ali aquela interação e me convidou pra ser uma professora e eu aceitei na hora. Então, foi ali o processo de aprendizado ainda em Juazeiro. Depois, eu fui com 15 anos pra Salvador e já tocava, né? Já tinha uma ligação com a música muito intensa, assim, já profissional, né? Já tocava em alguns shows, tal, fazia. E em Salvador, eu pude aprofundar um pouco mais essa parte da construção da artista, né? Da compositora, porque ali eu exerci mais firme a música como profissão mesmo. E depois você foi pra São Paulo também, aí foram novas influências? Como é que foi esse processo? Isso, aí eu fui pra São Paulo a primeira vez em 2014. Fui conhecer apenas, ia passar uma semana e acabei ficando um mês lá. As coisas foram acontecendo, conhecendo pessoas e eu fui nessa intenção mesmo, né? Tive muita sorte dos amigos que eu fiz de primeira, né? Assim, então, tive essa entrega, assim, com a cidade, conhecendo músicos, conhecendo sons. Isso tudo foi ali influenciando e me formando, né? Então, foi muito na vivência, assim, a faculdade da vida mesmo. E se deu nisso. Então, tô a São Paulo, morando já, assim, nessas vindas e vindas, né? A Bahia, assim, em Salvador, basicamente, já uns sete anos. É uma cidade que tá sempre com essa ponte, com a Bahia e que me abre muitas portas, com certeza. E como você disse, além de cantora e compositora, você é também violonista. E o violão nas suas mãos, ele ganha um novo sabor, né? Ao contrário do seu conterrâneo, de João Gilberto, que tem no violão harmonia, você transforma num instrumento de percussão, né? O que acabou se tornando, acho, uma das suas marcas, né? Numa sonoridade que eu considero uma sonoridade muito gostosa mesmo, né? Como é que é o seu processo de composição? Você parte da sonoridade pra letra? É um caminho inverso? É muito do momento, né? Então, assim, pensando no Mansa Fúria, meu primeiro disco oficial, assim, partiu muito do violão. Então, era coisa que eu tava estudando ali, formas rítmicas, muito na inspiração do que eu via nas ruas de Salvador, né? Principalmente da base ali do cabila, do samba chula, do samba reggae, enfim. É musicato brasileiro oriundo, assim, da Bahia. E aí, queria, assim, o desejo de reproduzir isso no violão, de algum jeito, né? Cantando e tudo. Isso foi de um jeito ali, todo dia tocando, tocando, e aí vinha uma frase, vinha uma letra, e a composição ia sendo trabalhada. Foi muito nesse sentido, assim, que eu me lembro do Mansa Fúria, sabe? Veio muito dessa maneira. Só que os processos, eles são, enfim, mutáveis, né? Hoje, por exemplo, nesse próximo disco que eu tô produzindo, muitas composições vieram a partir do computador, né? Desse outro instrumento que eu tô trazendo comigo na criação de coisas e tal. Essa ferramenta. Então, sei lá, eu fiz fazer uma base, e aí o violão, dançava com essa base, fazia alguma coisa pra incrementar algum arranjo, né? Isso vai muito nos momentos. Sem dúvida, o violão, ele é o condutor, assim, ele é o reggae. Eu canto muito com ele, ele me faz cantar, sabe? Ele tá sempre presente, com certeza. O Mansa Fúria se lançou em 2018, é um nome que eu adorei, porque quando eu ouço a sua música, ela me traz justamente isso, essa mistura de força e doçura, né? E com uma extrema sensibilidade. Em 2020, você chega com o Straight, né? Que foi, pra mim, um álbum corajoso, onde você passeou por sonoridades diferentes, né? Do violão como percussão e do que talvez esperassem de você, né? Da repercussão do trabalho anterior. Foi o desejo de quebrar uma expectativa de continuidade, de liberdade, de construção? Então, esse projeto do Straight é um projeto especial, assim, né? É junto com o Giovanni Cidreira, um amigo, parceiro, também baiano aqui. E a gente recebeu um convite de Zé Pedro pra se juntar e fazer alguma coisa, fazer um álbum, fazer um EP. E aí eu chamei, a gente convidou o Junix, né? Que tinha feito a produção do Mansa Fúria, e juntamente já tinha parcerias com o Giovanni. E aí, sem dúvida, é isso, né? É um espaço de troca. A gente foi lembrando de músicas e foi tocando e já gravando. É um álbum especial de experimentação. Não tivemos muito aquela coisa, ah, vamos fazer, vamos quebrar alguma coisa. Não, a gente tava ali se curtindo, tava querendo registrar a nossa amizade, né? Registrar o que são essas cabeças juntas ali. E foi mais nesse caminho, assim. Eu gosto muito, a gente não teve a oportunidade de fazer show com esse disco ainda, mas é um disco que eu guardo com muito carinho, assim. Fico feliz de ter esse registro aí. A pandemia, ela significou pra você uma quebra no seu processo, de poder divulgar o CD, de poder viajar, de fazer shows. Como é que tá sendo aí ser uma artista no momento da pandemia? Nossa, muito difícil, muito difícil. Eu acho que pensando na cultura, né? Pensando no que isso me atingiu e os meus próximos que eu fico sabendo, é um setor assim, meu Deus do céu, sabe o que puder. Então, quando isso se deu, né? Fora toda essa crise, não só me atingiu, né? Infelizmente foi uma coisa, está sendo uma coisa muito grandiosa. Isso interrompeu tudo, a tristeza, né? O luto pelas pessoas, não poder trocar com as pessoas, estar junto. A coisa da tela, que sempre se presente, né? Da minha trajetória adolescente até hoje, assim, que é a internet e tudo. Mas a gente sempre se alimenta ali, né? Da outra parte. Então, ter só a tela, isso me causou muita agonia, assim, também. Eu não conseguia trocar do jeito que eu achava necessário, sabe? Muito difícil pra mim, assim, com a interação, muito frio, não ter o outro tocando comigo, né? Assim, trocando. Eu só sei que foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas acredito que já estamos um pouco melhor, né? A vacina, com as coisas voltando. Mas, assim, me atingiu de muitos jeitos. Acho que, primeiro, eu fiquei muito triste. Depois, eu peguei isso e comecei a compor esse novo álbum. Comecei a botar isso em prática de algum jeito, assumindo, né, as outras formas de compor que eu comentei, que é a base, que é o computador, que são as produções. Eu estou ainda, digamos, me reconstituindo desse baque todo. E com essa dificuldade de fazer shows e toda a pandemia, você trouxe, no ano passado, uma nova música pelas tabelas, que é uma releitura de Chico Buarque. Então, esse que você está comentando, na verdade, é uma participação que eu fiz em uma música, né? Que é pelas tabelas. Foi a convite de Vitor Fraga e outro diretor do filme, que é a Fantástica Sábica de Golpes, que foi lançada agora em Londres e tal. Acho que, não sei se já lançou no Brasil. E a trilha desse filme são canções de Chico Buarque. Acho que tem outros artistas também que regravaram. Aí eu fiquei com a música pelas tabelas. E foi muito bom, assim, poder revisitar, né, esse grande compositor que a gente tem, assim, que é o Chico, incrível, que eu sou muito fã. E pude ali também ter a liberdade de interpretar, sabe? Assim, fazer isso com o violão de outros jeitos. Porque, por exemplo, o Mansa Fúria, eu gravei o violão e é isso. Aí tem a outra instrumentação, tem o arranjo de outros instrumentos. E nessa faixa, especificamente, eu pude pegar o violão e transformar de fato em tambor, batucar, fazer outro tipo de som e fazer recortes de colagem. Então, digamos que foi o início ali desses experimentos que eu estou usando agora, né, que, enfim, caminham os possíveis. Eu pude ali assumir a produção musical dessa faixa. Mas é uma trilha de um filme, na verdade, desse filme que eu comentei. Você já fez e faz muitas parcerias, né? É justamente nesse sentido de experimentações diferentes, de abordagens diferentes. Como é que é esse seu processo de estar em diferentes estilos, com diferentes artistas? Ah, eu gosto muito. Eu acho que é isso que me alimenta, assim, me dá criatividade, me instiga. É a parte mais gostosa, né? Assim, é poder estar com as pessoas. Acho que é por isso também que a pandemia me causou tanto estrago emocional, assim, né, com tudo. Pensando nesse lado especificamente da minha música, né, da forma que eu crio. E é isso, tipo, eu acho que isso vai alimentando os nossos jeitos de conversar, né, com outros. Acho que eu me considero eclética, né, digamos assim. Eu gosto da música brasileira, a música brasileira, ela é diversa, né, ela já é isso, ela é muita coisa. Então, eu sou uma curiosa, eu gosto de estar com pessoas, com os ritmos, sotaques, porque isso vai também me expandindo e é importante a gente conhecer, né, artistas brasileiros, principalmente, dos interiores, ver como se faz a música, ver o jeito de fazer. Isso nos dá também o caminho, né? Eu gosto muito, espero continuar trocando aí com os artistas possíveis e ir para o mundo, assim. É o que eu mais desejo com a minha música, é chegar nas pessoas e falar com elas. E a gente daqui te deseja muito sucesso aí na sua caminhada. Obrigada, valeu demais. Muito obrigada, Josiara, pela sua entrevista e pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Obrigada pelo meu convite, até. E, pessoal, para quem ainda não conhece a Josiara, vale muito a pena conhecê-la. Ela está na internet, no Spotify, nos streamings. É Josiara com S e Y. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.